Galera, voltamos com mais um episódio do Days Gone Você que é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aí Essa série tá incrível Antes de continuar aqui a série, eu queria falar uma palavrinha com vocês que é o seguinte Eu mandei os três primeiros vídeos do Days Gone Está constando lá no YouTube que Tá liberada a qualidade de 2K Só que se você entrar aí no vídeo, você vai ver que tá em Full HD Infelizmente, eu não posso tirar o vídeo e mandar de novo Pra mim fazer um teste, eu cortei o mesmo terceiro vídeo que eu mandei pela metade E mandei de novo, ele liberou 2K Tá 2K liberado, eu estou gravando realmente em 2K Não tem nenhum erro O erro que tem é que o canal não é monetizado Então, o YouTube tá cagando pra streamings pequenos Sinceramente, eu tô indignado No final da série do Days Gone, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso Eu queria que vocês entendessem Mas realmente, eu tô gravando em 2.5K Tô querendo mandar a qualidade de 2.5K Eu vou tentar deixar esse vídeo aqui no máximo 40 minutos Eu já mandei vídeo até de uma hora e meia, cara E ficou em 2.5K Então, não tem desculpa pro YouTube dizer que tá liberado 2K E quando você vai apertar, não tá Então, é isso aí Quem puder se inscrever no canal, que se inscreva Lembra que no episódio passado a gente tentou Passar por ali, mas a gente não conseguiu Então, o que é que eu vou fazer? Eu queria gasolina Calma aí Nossa base A nossa, nossa, nossa base Tá um pouco distante Eu vou voltar E vamos dar uma luteada Dos buracos e recostados Mas isso não vai acontecer Não, enquanto eu estiver por aqui E não adianta correr até eles, achando que eles vão te salvar Qualquer pessoa de uniforme que valia um centavo morreu mais de dois anos atrás Mas, esses caras Eles vão atirar no ato Aqui é Mark Kovler Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas minhas Eita puta Tô fazendo isso porque eu tô sem bala, hein, galera Por isso que eu voltei também Tô sem combustível e sem munição Lembrando que eu tentei passar ali E eu não consegui, né Consigo fazer flecha? Eu não vou conseguir fazer flecha Preciso de uma madeira específica ali A gente talvez possa dar uma concertada na moto Deixa eu ver como é que ela tá Tá 100% Tá aqui Bom, pelo menos... Pode ser útil Agora reabastecer a moto A gente vai precisar de munição, hein Tava precisando Eu gostaria de cortar caminho Mas parece que eles, cara, não vão me deixar passar Tão simples assim Tá, eu acredito eu que tem uma munição lá dentro Então vamos tentar ligar o gerador Ah, caralho Queimou o fusível Eu acho que a gente achou um fusível bem ali Acabou a gasolina Claro É, tá a gasolina Ah, agora sim Beleza Ah, isso Eu tenho energia pra variar Tracado Acho que eu vou subir logo Vai que isso aqui é uma sirene Vai abrir Mas é pra abrir, né Não, abre Tá, ok Vamos tentar cortar caminho Bora tentar, galera Tá difícil, hein Vai ter algumas missõezinhas Assim, secundárias Também Que eu vou estar fazendo Nesse game Em específico Até porque eu tô gostando Depois a gente faz a limpa aqui Preciso terminar de queimar essa zona infestada Bom, foi mais ou menos ali que a gente se ferrou Eu não sei onde a pista vai dar Mas talvez eu suba aqui direto Mara que aqueles caras não me peguem, velho O acampamento de vagabundos assassinos Já vi esses babacas por aí Preciso acabar com eles Não mesmo Depois nós faz isso Estamos quase lá, hein Mais ninhos Não manifestada Tanto cheiro Preciso queimar tudo Preciso limpar isso aqui Agora, não Não esquenta, galera Vou voltar mais tarde Terminar de queimar vocês Nossa, mano Casa massa Tá muito bom isso aqui, velho Aleluia Pelo menos a galera não tava me esperando Pelo menos por onde eu fui Ela tá lá na escavação Qual delas, cacete? A do norte Por ali Se alguém encostar nessa moto Ou nas minhas coisas Eu vou quebrar teus dedos Beleza, cara Nossa É isso aí O maluco tá bravo Aqui de pé Vamos dar uma carreirinha Vamos dar uma puxada Restaurar a cura Quando é que tem lugar Aqui pra nós Comprar munición É o que eu tô dizendo Em toda a parte Isso aqui é um campo de lava Cinco metros De rocha sólida Precisamos de Britadeiras pra Não preciso desse sermão Caramba Já entendi Você não entendeu Não Olha, o pessoal tá com fome Mesmo se tivessem força Esse trabalho levaria meses Só com paz e picaretas Tô cagando pra isso Tá todo mundo com fome Mas esse trabalho tem que ser feito Mesmo que leve o ano todo E isso é muito importante ou não é? Peraí Eu não terminei Bom, desembucha Tenho mais o que fazer Reapers Hoje é cedo Um dos meus caras avistou um grupo grande deles Subindo a TV E ninguém impediu? Como que? Tucker, você sabe que temos pouca gente Estão vindo pro norte? Al Eles estão Vindo pra cá Sim ou não? Eu Vai salvar pra nós Bom, eu não sei Talvez ele saiba Mas que merda é essa agora? Qual é a sua, hein? Droga, Al-Kai Não é ele que tem que saber Esse é o seu trabalho Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo Quer que eu fique aqui Cuidando da escavação Ou enfiado lá naquela merda Caçando Reapers Olha o depósito Veja quanta munição temos Vou mandar o Willer cuidar da escavação E você, tá olhando o que? Nada Só tô esperando você ficar esperto Parem Do nada Cara que é treta Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe Como fazer as coisas Venha comigo Ih, rapaz Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda Não é o tipo que você quer que eu trago Perdemos mais dois pra ver Não é problema meu Você quer nossa comida? Então o problema é seu Eu já disse A gente aceita trabalhar pra você Mas não vai entrar nessa porra de acampamento Me ajuda a lembrar Memória de velha Por quê? Porque é perda de tempo, Tuck Nossa, quanto otimismo Cadê o Búzio? Ele disse que ia passar o acampamento do Copla Ver se conseguiam os peixes Estão de caso com o Copla? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe Olha, eu não sou a patroa do Búzio Ele pode ir aonde quiser Jesus Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite Nossa Temos corpos de frenéticos acumulando por aqui Com gente igual a você fazendo esse trabalho Pode crer que está queimando Tenta usar mais gasolina Queima mais rápido Menos fumaça Até parece que temos gasolina sobrando Quando acabar tudo O que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada Está faltando comida e um pouco de munição Jesus Quem estava de guarda ontem à noite? O Willer Vai dar merda Isso está começando a me dar nos nervos Pode deixar Hum, mosca Problemas do paraíso? Que nosa É como eu digo O acampamento é como uma prisão Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos Sabe por quê? Não faço ideia Porque é o que somos Um circo de frenéticos Só sobreviveu quem era cruel o bastante Ruim o bastante Para ser pior que os frenéticos É verdade O resto está aqui Querendo que eu dê comida e proteção Querendo ficar numa boa E esperar sentados Para ver o mundo acabar Você aí Volte ao trabalho, cacete Não me obrigue a chamar o Cyrus Filhos da puta Preguiçosos Podem fazer o que quiserem No tempo livre Durante o dia O tempo é meu Liderar este lugar É igual administrar uma prisão Não lembro o que você me contou Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente Eu coordenava a ala feminina Você parece do tipo Que já passou um tempo no xadrez Antes de tudo isso Você já foi preso? A prisão estadual Clemente Perto de Shemuth Carrinho de beisebol Eu arranjei bastante encrenca Mas nunca caí na estadual Um trabalho para você O Larson estava numa missão ontem Passou por Marion Fox E disse que viu alguém Parecia uma moça Mas só viu de relance Ele parou para procurar Mas não achou ninguém Ele tem certeza? O Larson faz isso Há tanto tempo quanto você Ele sabe diferenciar gente E frenéticos Mas você leva jeito para isso Vá lá e achar moça Antes dos frenéticos Moça Eu vou ver o que eu consigo Mas olha, Tucky Eu quero o resto dos meus créditos Pelo Leon Se me trouxer pessoas vivas Vou te dar todos os créditos Que puder gastar Mas eu quero Munição Preciso achar o Willer Alguém vai passar a noite Na casinha O que que tá pegando? E aí? Só olhando O que eu quero é munição Onde é que tem munição aqui? Munição, munição, munição A gente tem que ir ali ainda, né? Quero munição, velho Tô sem munição Aqui, rapaz, ó Vagabundo, pê Qual o teu problema? Hum? Um dos meus homens Escapou dos Rippers Lá em Ironbutt Foi torturado Como sempre Mas dessa vez Eles fizeram Perguntas sobre Dois motoqueiros Dois caras Perguntando Se viu eles Ou se conhecia Tem muito motoqueiro por aqui O que O que isso tem a ver comigo? O Ripper chamou eles De vira-latas Quantos vagabundos Usam um uniforme por aqui Como se isso importasse Quer saber? Pediram sua cabeça Qual a sensação De estar do outro lado? Ah, o que tal Me mostrar o que você tem Porque eu não tenho Tempo pra escutar Essa merda Você sabe O maluco é bravo Ih, hu Ele já tem um arminho ali Um pouco melhor Hum Eu tenho 1.200 só, né? 1.200 de crédito Munição de espingarda Munição de pistola Valeu Valeu Apareça se precisar De alguma coisa Calma aí, calma aí Eu quero comprar o Zé Ruela O cara não vai deixar O cara não vai deixar Escondidas para o Turk Ou levar as drogas Escondidas para a COPE Hum Moto armas, hein, galera Direito de escolha, hein? Tomara que os caras não me estejam esperando ali Quanto é que nós estamos indo? Essa bexiga é longinho, hein? Tempo Vamos ! Vamos lá! Vamos lá! A risada do Clay A risada do Clay tá top Galera, não esquece de comentar aí Compartilhar o canal Saquei Anda, anda, anda Globo irresistente, mano Isso é doido Acapamento do Copeland 500 a 100 Onde é Copeland? Nem lembro Lago Peaceful Mark Copeland, lá é seguro Eu já era Puta que pariu Saca Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Ah, cara É, avisa que foi o Deacon sem John Eles me conhecem Maclopen, lá na PQP Que é o quê? Post-Spritch Ok, continua correndo e se esconde Subir na moto, vai ficar de noite Tomara que esses caras não me peguem, mano Falaram que eles estavam na montanha St. John Tucker chamando o Deacon St. John Temos um trabalho pra você E aí, Tucker Ok, eu passo aí quando der Desligo O jogo tá muito lindo A gente passou por aqui já, hein Puta que pariu Mesmo Deacon, aqui é a Duck Como eu disse antes, já faz uns dias que não vejo gostinho fofo do Buser Tem certeza que ele está bem? Aqui é o Deacon, o Buser tá bem Como eu disse, ele anda ocupado Fazendo trabalho, subfilho da puta do Mark Gowman é um posto Tenho a sensação de que ele não gosta muito de mim O oposto é um caso Como eu disse, eu não sou a patroa do Buser 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 Passou e a gente deixou aberto, então Oba, aqui tem combustível 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 Porque o jogo dropa Eu só quero combustível, cara Eu preciso muito de combustível, mano Perda Mas é burro também, né? Beleza Lá vamos nós Pega tudo Para dormir um pouco Para amanhecer Mas eu preciso de combustível ainda Senão a gente vai ter que voltar no posto Chovendo ou não? Tudo menos chovendo Tá, então aqui não tem combustível Onde vai ter mais combustível Na frente Opa Pronto Nunca fale Eu ia sair com a moto assim Sem combustível Essa moto também bebe uma gasolina Empurrada, hein? Pronto Eu vi um lobisomem ruivando ali Nossa, o jogo está muito bonito Queria que o State of Decay estivesse nessa pegada aqui E no PC Cara, está incrível Sei que vocês já ouviram falar isso Eu sei que a gente está passando por essa complicação Espero muito que esse vídeo aqui O YouTube tenha liberado os 2.5K para vocês Para vocês verem que realmente o jogo está bonito Mas é isso aí Infelizmente eu vou ter que soltar o vídeo Porque eu não vou ter que esperar a boa vontade do YouTube Passar cinco dias Aparecer que a imagem 4K está liberada Ou 2K liberada Sem estar liberada Ok, é isso aí Esse acampamento vai estar infestado Ah, é... Não, não Você precisa deixar a moto aqui, Dick Ou vai chamar todos eles para cima de você Tem mais aqui dentro? É Hum, aposto que isso daria uma bela explosão Beleza Hora do churrasco Gostaram dessa? Anda, seus filhos da puta Podem vir Não, 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 não Nossa A cadência do tiro Calma aí Eu nem vi o que apareceu ali Eu queria tretar O barril não explodiu O barril nãopinava Ah! Ent hela Porra, aí tu também Foda, né? Vai vir um bicho que tá caído pulando, quer ver? Não, mas me deu munição Eu preciso muito de uma madeira pra bater nesses miseráveis Eu creio que tem mais um ninho ali, hein? Aqui Vamos lá, criançada Vamos acabar com isso Ah, eu cheguei de uma era Ok, o que é que a gente consegue fazer isso aqui? Será que tem mais algum? Vamos ver aqui a coisa da pistola Isso aí Nossa, mano Aquilo ali, velho Já já a gente vai ver ali Eu não sei quanto de munição a gente pode Carregar, mas eu sei que meu mal tá ali Como é que tá? O mapa que tá infectado ainda Caralho Vocês resolveram cagar todos ao mesmo tempo? Jesus Cristo Caralho de frenéticos O que vocês estão fazendo aqui dentro? Está esfriando um pouco Eu tava querendo ajudar Eu tava querendo ajudar E aí O que é isso? Pega a machada mesmo, vai Tem bala de Três já foi Ok, preciso ter cuidado, muito cuidado aqui Isso vai esquentar vocês Morreu já? Machado novinho Tem mais um aqui Para que tenha pego Esse foi o último Obrigado, velho Esse foi o último Até que enfim Bom, esse foi o último Ok Vamos dar uma salvadinha aqui Ok galera, eu acho que deu um bom vídeo de 40 minutos para não ficar muito grande E tentar deixar ele em 2.5K Eu sou o Kly RPD, muito obrigado a você que está assistindo essa série Você que está curtindo Seja muito bem-vindo ao canal A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima, valeu Fui Tchau 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 Tchau